NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje eu estou aqui para agradecer vocês. Nós atingimos a marca de 100 mil inscritos e são 100 mil pessoas aí que de alguma forma me deram incentivo a continuar produzindo vídeos, a continuar estudando e aprendendo para tentar trazer aqui o melhor conteúdo que eu consegui. E para poder agradecer a vocês, eu não vou só dizer palavras, eu também vou fazer um sorteio. E o nosso sorteio é uma One by Wacom. Essa aqui, galera, é uma mesinha digitalizadora muito maneira. Ela é uma mesinha de entrada, que tem um valor aproximado de uns 400 dinheiros. E o que é legal? É legal que a área útil dela é praticamente igual a minha, que é uma Intus 5, né? A Intus 5 média. Então o tamanho delas é basicamente igual da área útil, apesar da borda ser um pouquinho menor, o que é melhor, na verdade, né? Então, para ganhar isso daqui, você tem que participar do sorteio. E como é que faz para participar do sorteio? Bom, você vai seguir o link que está aí na descrição e apertar o botão verde gigantesco que é escrito quero participar. E é lá no Facebook, então você tem que entrar com a sua conta. E não é só isso, pessoal. Para quem ganhar esse sorteio aqui também, eu vou garantir acesso gratuito ao meu curso de pintura digital, que ainda está em desenvolvimento. Então, quando ele for lançado, a pessoa que ganhou isso daqui vai poder acessar de graça. Já tem aí o seu curso garantido. Então, você ganhou a mesa, pode treinar um pouquinho. Depois de um tempo, vai vir o seu curso. Para quem não sabe, eu estou produzindo um curso de pintura digital que tem aí bastante dicas. E eu quero fazer até um especial lá dentro também sobre a técnica do dragão branco, né? Que a gente acabou cunhando esse nome aqui no canal. Eu vou explicar tudo isso lá com muito, muito, muito mais detalhe. Detalhes assim até que eu estou tentando rever e escrever certinho. Por isso que eu estou demorando um pouco. Eu estou redigindo tudo direitinho. Eu vou começar a produzir as imagens, produzir os áudios e vídeos que esse curso vai precisar. E depois editar todas essas horas de conteúdo. Porque são várias horas de conteúdo final que vocês vão ter nisso daí. E o lançamento novo é por volta de junho ou julho. E se você não quer perder nada disso, se você quer ter essas informações e talvez, eu tenho quase certeza que vai rolar um desconto aí para quem cadastrar o seu e-mail lá no link que também está aqui na descrição. Então, o primeiro link é para você participar do sorteio. O segundo link é para você cadastrar o seu e-mail para receber aí informações sobre o curso de pintura digital que eu estou desenvolvendo. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu este prêmio aqui, dê um like, compartilhe este vídeo e quem sabe aí você consiga ganhar, se a sorte estiver do seu lado, uma mesinha digitalizadora, se você já não tem. Se você já tem, você pode ter duas, sei lá, uma para usar na casa da sua avó e uma para usar no seu quarto. Então é isso aí, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanha aqui o canal, a todo mundo que é novo também, que chegou. Seja muito bem-vindo. Tem muita coisa legal para a gente desenvolver e fazer aqui ainda. e eu sinto que a gente só está no começo. Então é isso aí. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal do Palavra Nerd. Esse vídeo é mais curtinho mesmo. Provavelmente já deve ter saído algum vídeo com conteúdo, porque esse aqui é só um aviso mesmo. Só um conteúdo extra aí do nosso dia de produção para que você consiga participar do sorteio, cadastrar o seu e-mail. E aí, ó, está no caminho bom já. E é isso aí, nerds. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e falou!